Fala pessoal do Vivendo no Litoral Sul SP Começando um dia maravilhoso, agradecendo a Deus por mais um dia Olha que cena bonita Aqui no quintal de casa Sol lá pra baixo, nuvens escuras Se formando aqui E a gente mostrando este amanhecer maravilhoso Aqui na Baixada Santista Um céu meio carrancudo Aqui direção de Praia Grande, Santos, São Vicente Estamos na cidade de Mongaguá Nosso oceano Atlântico maravilhoso Limpo Ondas moderadas Uma praia maravilhosa E a gente mostrando aqui tudo pra você Do nosso canal Vivendo no Litoral Sul SP Muito bom dia pra você que nos acompanha Você que curte aí nossas lives Podcasts, nossos vídeos E a gente aqui mostrando como começa o nosso dia Aqui na Baixada Santista Um dia bem nublado É, agora estamos no sentido de Itanhaém, Peruíbe Estamos nesse sentido agora Mostrando aqui pra vocês como é que começa o nosso dia Aqui nossa orla maravilhosa E a gente mostrando tudo pra você No nosso canal Vivendo no Litoral Sul SP Curta, compartilhe e se inscreva no canal Hoje tem promessas aí de frente fria chegando Né? Frente fria chegando Esse céu aqui prenuncia Uma frente fria O ventinho já tá se fazendo presente De madrugada Já ventou E a gente tem aí a expectativa Que venha uma frente fria Nesta quarta-feira Dia 14 de setembro de 2023 E é isso aí pessoal Curta, compartilha Se inscreva no canal Recomende o nosso canal Para outras pessoas Por gentileza Hoje à noite Temos live podcast Às 19h30 Muito obrigado a todos Deus abençoe Fiquem todos com Deus Fui!